Olá, criança adora imitar adulto e quando o assunto é produto de higiene pessoal como cosméticos e perfumes, não tem jeito, elas querem usar mesmo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer atualizar os critérios de concessão do registro dos produtos infantis e até abrir uma consulta pública. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Josineire Salum, gerente geral de cosméticos da Anvisa. Tudo bem, Josi? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Tudo bem, Carla. Eu que agradeço a oportunidade porque é sempre bom nós divulgarmos o trabalho que a Anvisa vem desenvolvendo. Bem, Josi, a gente acha bonitinho uma criança com esmalte, com batom, pintada com sombra, maquiagem, mas quais são os riscos de se usar produtos que não são específicos para crianças, ou seja, produtos de adultos? Olha, os produtos de uso adulto também são seguros, só que o público-alvo, sendo infantil, a gente precisa de ter mais garantia de que esses produtos são seguros. Porque sempre vai ter uma criança que pode ter uma sensibilidade maior do que a outra. Isso já ocorre com adultos. Inclusive, por esse motivo, assim que foi publicada a norma anterior a essa que está sendo atualizada, a Anvisa publicou uma cartilha orientativa para os pais na utilização dos produtos. Mesmo os simples sabonetes, como também shampoo, tudo, tudo, tudo. Essa é a cartilha que você quer mostrar para a gente? Essa é a cartilha. Que tipo de informação tem aí? Essa informação que contém na cartilha, como utilizar um sabonete que os pais devem, a mãe principalmente, devem observar. Que tipo de shampoo deve ser utilizado? Porque existem os shampoos infantis e os shampoos de uso adulto. Os shampoos infantis, ele vai ter na sua formulação ingredientes que são utilizados para a limpeza dos cabelos, menos agressivos do que os que são utilizados em um adulto, no produto adulto. Então, essa cartilha recomenda como deve ser utilizado, quantas vezes, que não deve ser utilizado somente pelas crianças, porque embora a formulação seja mais segura, tem um pH que não vai irritar os olhinhos das crianças, mas mesmo assim, essa cartilha dá as orientações. O protetor solar também, como utilizar. Creme dental também entra nesse grupo? Creme dental, isso já existe no mercado, já existe, são categorias de produtos infantis que já existem no mercado. E todos esses produtos têm que passar pela Anvisa necessariamente? Todos, todos, todos têm que ser aprovados pela Anvisa, por quê? Nós temos que verificar se esses produtos foram testados, se apresentam as condições com relação aos ingredientes, se tem um pH específico, os esmaltes, por exemplo. O esmalte para uso infantil, ele não contém solvente, ele é solúvel em água. Então, é totalmente o processo de fabricação distinto de um produto, de um esmalte de uso adulto. Então, o recomendável é a criança não usar produto de uso adulto. Principalmente crianças bem mais novinhas, da faixa etária 3, 5 anos. A gente sabe que as crianças querem sempre imitar as mães, né? Não querem passar batom, querem passar esmalte e por aí vai. E por esse motivo a gente trabalhou nesse novo regulamento, avaliando do ponto de vista de segurança, principalmente segurança, e o produto não causar nenhum dano para a criança. Bom, queria que você explicasse o que é a regra atual, o que diz a regra atual e o que vocês pretendem mudar. Olha, atualmente, essa resolução da Anvisa é de 2001 e ela foi elaborada também por uma demanda. Nós tínhamos um colega que é do Laboratório de Controle de Qualidade da Anvisa, o INCQS, que sempre participou conosco durante as elaborações de regulamentos, cartilhas, manuais. E na época ele falou assim, não, nós precisamos realmente fazer um regulamento infantil, por quê? Ele tem duas filhas, duas meninas e que na creche, na relação de material, já vinham maquiagem, batom, por quê? Porque era para pintar essas crianças nas festinhas, dia das mães, Páscoa, festa junina. Então, já vinha esse material na creche. Por outro lado, os brinquedos também, que já eram de acesso para criança, sempre tinham uma maquiagem e constava lá, bem pequenininho, essa maquiagem, esse produto é só para passar na boneca. Mas a gente que é mãe sabe que a criança não ia querer passar aquele produto. E daí, estava correndo sérios riscos. Então, na época, nós fizemos toda uma reunião com os representantes de brinquedos, um inmetro mesmo que certifica. E daí, solicitamos que ficasse muito destacado que aquele produto só podia ser utilizado nas bonecas e o risco poderia ser maior. Então, nessa época, a gente já fez, no regulamento, prever esmalte que não tinha, porque o regulamento da Anvisa, de vigilância sanitária, é desde 77. Então, era só óleo, shampoo, condicionador, hidratante. Muita coisa mudou de lá para cá, né? E de lá para cá... E o centro de cosméticos cresceu bastante, né? Impressionante, né? E hoje, a criança vê isso na loja, na TV, enfim. E de lá para cá, como tudo isso mudou, a gente precisava avaliar se esses testes que em 2001 nós contemplamos no regulamento, se eles não tinham alguma outra inovação, se não existiam outros que pudessem comprovar mais a segurança desses produtos. Então, foi isso que foi feito. Nós atualizamos, as categorias de produtos, elas basicamente são as mesmas, foram incluídos nesse novo regulamento os desodorantes. Os desodorantes por quê? Quando a gente vai elaborar uma norma, a gente cria um grupo de trabalho e nesse grupo de trabalho, a gente contempla aquelas pessoas que podem nos ajudar a contribuir com informações, como por exemplo, o desodorante. Então, tinha nesse grupo um pediatra. Além de pediatra, toxicologista, tinha dermatologista, tinha pessoas que entendem de formulação de produto e até mesmo o setor regulado participou. Então, o setor regulado estava lá representado e daí, esse pediatra falou que ele atendia constantemente mães preocupadas porque os filhos estavam com o odor característico de suor e tudo mais. E queriam uma solução para isso, né? E queriam uma solução e a única solução era o desodorante. Inclusive, na faixa etária que nós estabelecemos nesse novo regulamento... Porque antes não tinha essa... Antes não tinha. A gente falava criança, mas não tinha estabelecido que faixa etária, a partir de quantos. Algumas categorias de produtos, a gente já contemplava como a partir de 3 anos de idade, usar com a supervisão do adulto. Só quem pode aplicar o produto na criança é o adulto. Então, isso tudo, nesse novo regulamento, nós deixamos mais claro ainda. Então, na prática, esse novo regulamento, as regras estão mais claras e vocês vão ter mais rigor na hora de aprovar o projeto, de fazer esse teste de segurança. É isso? Exato. A gente estabeleceu mais testes para que esse produto seja mais seguro quando uma criança estiver utilizando. Até mesmo em função do público-alvo ser criança. Então, nós revisamos esses testes, acrescentamos uns, excluímos outros e criamos essas novas categorias, que são os desodorantes, que também tem um desodorante... Ele tem que ser específico, a formulação dele não pode conter um ingrediente que o transforme num desodorante antitranspirante, por exemplo. Até porque há muita diferença entre uma criança e um adulto, né? Exatamente. Então, isso foi visto. E outro produto também que tivemos a demanda de estabelecer critérios e até permitir foi dentro das maquiagens a sombra, porque o batom, o blanche, o pó compacto já estava contemplado. E eu acho que com isso a gente vai ter, pelo menos, produtos mais seguros, porque não é de hoje que as crianças querem imitar as mães. E tem também muita propaganda na televisão também, né? Pois é. E com essa imitação, acaba utilizando o produto da mãe. Então, o esmalte. O esmalte da mãe, o esmalte de adulto... É um perigo, é um risco? Ele tem solvente. Ele tem solvente, porque para criança é muito risco. É muito risco. E outros também, os xampus. Os xampus das crianças, ele tem um pH que não vai irritar o olho se escorrer, por todo cuidado que se tem, mas se escorrer algum... Mesmo no enxágue, ele não vai arder, não vai irritar, como a gente sabe, que a gente, às vezes, deixa no enxágue mesmo, escorre um pouquinho, já irrita, já arde. O da criança não pode acontecer isso. Existem muitos relatos de problemas alérgicos, né? Causados pelo uso desses produtos impróprios pelas crianças? Não. Nós não temos relato. Nós temos um regulamento que chama cosmetovigilância, que trata da cosmetovigilância. As empresas são obrigadas a ter essa cosmetovigilância, que são relatos dos consumidores, dos usuários, de uma maneira geral, que a empresa tem que registrar e adotar medidas se forem necessárias. Mas nós, também na Anvisa, recebemos esses relatos. E é uma categoria de produto que a gente não tem relato de irritação, de alergia. São com os produtos infantis. Então, mesmo em 2001, a gente acaba tendo um rigor maior, mas com o principal objetivo que é ter um produto mais seguro. Bom, para vocês atualizarem as regras, vocês abriram uma consulta pública, né? Muita gente participou, enviou sugestão? Muita gente. Essa consulta pública saiu num novo padrão das consultas públicas da Anvisa. E nós recebemos 603 contribuições, são as mais diversas. Nós já fizemos uma leitura inicial e agora nós estamos compilando essas informações. Porque para cada um que se manifestou, a Anvisa tem que dar uma resposta. E, dentro do que foi proposto, avaliar o que cabe, se há alteração na norma, se a gente não. Realmente, alguma coisa que passou entre o grupo de trabalho, mas, não, isso a gente não pensou, aí acaba sendo como um alerta para a gente repensar. E nós estamos numa etapa de consolidação. E há uma previsão, né, de que essas novas regras entrem em vigor agora no primeiro semestre, por exemplo? Com certeza. A nossa expectativa é que já, nesse primeiro semestre ainda, essas novas regras entrem em vigor. Enquanto isso, vale o bom senso dos pais? Bom senso dos pais, principalmente cuidado com as crianças, né? E o regulamento vigente, ele também garante que esses produtos que estão regularizados na Anvisa, de acordo com os requisitos lá estabelecidos, são seguros e realmente tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado porque, embora o cosmético seja um produto de menor risco, mas as crianças são imprevisíveis. Então, a gente tem que, um dos requisitos de rotulagem que a gente coloca é manter fora do uso de criança. Então, os pais, a mãe, tem que ter esse cuidado de não deixar, mesmo os que são próprios para a criança. Bom, eu queria que você só, para a gente encerrar, desse o endereço, né? Como é que a gente consegue ter acesso a essa cartilha? É no site da Anvisa mesmo? É no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br e no link de cosméticos, aí tem a regulamentação e alertas. Lá nós temos diversas cartilhas, protetor solar e várias, inclusive a do infantil. E a gente procura sempre divulgar para as vigilantes sanitárias estaduais e municipais, para que elas, eles divulguem também para a população. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Por nada, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e é sempre bom a gente estar trazendo um recado do que a Anvisa vem fazendo. Tá certo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Ficou interessado? Então entre na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.